O rapaz aqui se chama Cristóforo. Ele vai até o hospital aqui, Nossa Senhora do Rosário, fica na zona norte de São Paulo, para fazer uma cirurgia na boca. Ele tem uma mordida torta, que se chama mordida torta. É um mau posicionamento dos dentes. A cirurgia dura cinco horas. Ele vai direto para o quarto. Não demora muito, ele passa mal. Sente falta de ar. Dor no peito. Logo em seguida, ele tem uma parada cardiorrespiratória. O primeiro médico é chamado, não consegue entubá-lo. Trinta minutos depois, outro médico. Aí faz o procedimento às pressas, ele é levado para a UTI, entra em coma. Quatro meses depois, morte cerebral. A família, claro. acusa o hospital. No laudo, primeiro o médico escreve que faltou equipamento e que alguns outros equipamentos estavam quebrados. A justiça foi acionada. Segundo a esposa, o hospital teria mandado outro laudo para a juíza. Como se tudo tivesse ocorrido bem. E o que aconteceu, não dá nem para explicar. Agora, os médicos e diretores do hospital vão ser chamados. Os médicos chamados para agora sim se explicar. Põe na cidade. Sentada, no sofá de casa, Andréa está sozinha. Meu sonho era ver ele, sabe, saindo da faculdade, formado, entendeu? Porque ele lutou muito, apoiai ele muito para isso. E hoje ele está enterrado. Meu sonho era ver ele, sabe, pegar o diploma dele. Sabia que ele lutou tanto. Ele aprendeu inglês em casa, sozinho. Ele era muito batalhador, meu marido. Demais. Christopher, de 26 anos, morreu depois de fazer uma cirurgia nesse hospital da Zona Norte de São Paulo. Segundo Andréa, tudo ocorreu por negligência médica. Ele sabe que eles fizeram errado, eles estão conscientes. Foram meses lutando na UTI contra a morte. Mas Christopher não resistiu. Durante os quatro meses de angústia, Andréa nunca perdeu a esperança. Todo dia eu falava, hoje ele vai estar melhor, hoje é outro dia, hoje eu vou encontrar ele bem. Chegava lá? Chegava lá, estava do mesmo jeito. Ele teve morte cerebral? Ele teve morte cerebral. O Christopher, ele morava nesta casa, junto com a esposa, casa que fica aqui na Zona Norte de São Paulo. Ele tinha 26 anos, mas era muito sonhador. Ele estava fazendo a faculdade, aliás, era o último ano, analista de sistema. E ele ia se formar agora, fim do ano. Ele já tinha feito até o TCC, estava tudo pronto, sempre foi um homem muito estudioso, tinha vários planos na vida. O plano não era só se formar não, gente. Ele queria também construir a própria família. Estava há cinco anos casado, já com Andréa. Eles tinham o plano de ter filhos, dois filhos. Inclusive, os filhos já tinham até nomes, para você ter uma ideia. Um homem muito decidido na vida. Eles moravam nesta casa, são três casas aqui no quintal. Na casa do fundo, a mãe dele, uma mulher com pouco mais de 50 anos. E o Christopher, gente, ele era muito família. Porque todos os dias, quando ele chegava aqui do trabalho, ele fazia esse trajeto, segundo a mãe dele, subia essas escadas, ia até o quarto, para dar um abraço na mãe. Ele falava o seguinte, mãe, a senhora está bem? A senhora passou o dia muito bem, mãe? Passei, agora vim falar para a senhora que eu te amo, viu? E muito, para a senhora não se esquecer disso. Depois que ele falava essas palavras para a mãe, ele descia, aqui ó, as escadas. Aí sim, ele ia para casa para poder dar um abraço na esposa. Além de bom filho, ele também era um bom marido. Mas tinha uma única coisa que incomodava a Christopher. Christopher, quando ele chegava e se olhava assim no espelho, ele falava para a esposa o seguinte, olha amor, eu me olhando no espelho, eu vejo que o meu queixo, ele está um pouco para frente. E isso acaba me incomodando um pouco. Eu tenho um sonho, sonho de fazer uma cirurgia para voltar o meu queixo. Isso também vai me ajudar na mordida, porque quando eu vou me alimentar, eu acabo mordendo torto. E eu preciso fazer essa cirurgia, porque eu vou me sentir melhor. A esposa que sempre apoiou o Christopher em tudo, disse para o seguinte, amor, se você quer fazer cirurgia, eu te apoio. Se é para o seu bem, amor, vamos marcar essa cirurgia. O Christopher, né, ele trabalhava em um hospital, também aqui da Zona Norte de São Paulo, como digitador. Ele pegava os prontuários e ele digitava, né, jogava para a rede de computadores. Pois bem, Christopher está decidido, quer fazer a cirurgia, porque ele acha que se fizer essa cirurgia, ele vai ficar mais bonito ainda. E a esposa apoia, fala, Christopher, vamos marcar a cirurgia. Christopher vai, faz todos os exames necessários, prepara tudo e chega o dia tão esperado para este homem de 26 anos sonhador. Christopher, ele sai aqui da casa, ó, junto com a esposa. Ele sai daqui com seu destino, o hospital, porque ele tem a cirurgia marcada. A cirurgia que ele tanto queria fazer, finalmente chegou o dia, Brasil. Ele passa por esta porta e os dois, André e ele, descem essas escadas. Mas o que ninguém podia imaginar é que aquele momento de tanta felicidade fosse se transformar em um momento de muita, mas muita tristeza para a família de Christopher. Porque ele sai daqui com saúde, sorrindo e feliz, porque está prestes a realizar um grande sonho na vida dele, que é fazer essa cirurgia. Só que Christopher, ele vai, mas infelizmente, ele não volta. O destino de Christopher, este hospital, dia 29 de outubro de 2016, a cirurgia estava marcada para acontecer às 11 horas da manhã. E a cirurgia aconteceu. Seis horas sendo operado. Às cinco horas da tarde, Christopher sai da sala de cirurgias e é levado para o segundo andar, o quarto 206 deste hospital que fica na Zona Norte de São Paulo. Horas depois, Christopher começa a reclamar para a esposa, para André. Ele fala o seguinte, estou com dificuldades de respirar, eu estou com febre, estou passando muito mal, chame o médio. André, saindo do quarto 206 do segundo andar, corre para pedir ajuda. É nesse momento que Christopher, o marido dela, entra em parada cardiorrespiratória. Quem está no pronto-socorro? Médico chamado, doutor Luiz Felipe. O médico corre para o quarto para fazer os procedimentos iniciais de emergência. Mas, segundo André, a esposa da vítima fatal, o médico Luiz Felipe, não conseguiu fazer esses procedimentos. O que piorou ainda mais a situação do marido dela. O que aconteceu nesse momento, ele chegou no quarto, meu marido estava desacordado. E eles tentaram por 20 minutos fazer a massagem, só que não teve sucesso na massagem cardíaca. Aí, ele foi pedir a ajuda do colega na UTI. André conta que o segundo médico teve que ser chamado para o quarto onde o marido dela estava. E esse segundo médico conseguiu fazer o procedimento necessário naquela hora, que era entubar Christopher. Mas a denúncia dela é que se passaram 30 minutos do momento em que ele teve a parada cardiorrespiratória até o momento em que ele foi entubado. Ou seja, essa demora pode ter sido fundamental para Christopher perder a vida quatro meses depois. Para você, foi erro médico? Foi erro médico para mim. Foi negligência deles, irresponsabilidade, médicos despreparados. Nesse prontuário feito pelo médico que atendeu Christopher logo após a parada cardiorrespiratória, está escrito. Às 20 horas, iniciou-se uma manobra para salvar o paciente. Mas faltou material adequado para intubação, já que eles estavam quebrados. A juíza foi informada desse caso, dessa denúncia de negligência médica aqui nesse hospital. E um detalhe, a justiça pediu para o hospital o prontuário da época. Mas segundo André, a esposa da vítima, o prontuário que foi entregue para a justiça não é o mesmo que ela tem na foto. No dia do ocorrido, no dia 29, eu tinha tirado uma foto, a foto do prontuário do doutor Luiz Felipe. Ele relatando que não tinha laringo, que não conseguia entubar. Que não tinha os materiais necessários para intubação. Ele joga então, nesse momento, a culpa para o hospital. Porque faz que não tem material suficiente. Isso. Isso? Isso. Por isso que ele não conseguiu fazer esse procedimento. Por isso que ele não conseguiu fazer esse procedimento. Agora, o segundo prontuário foi enviado pelo hospital para a juíza. Para a juíza, isso. E o que consta nesse segundo prontuário? Ah, no segundo prontuário consta que tinha todos os materiais. E o prontuário está bem relatado, está assim, parece que ele sentou e assim, e fraudou tudo. Para você, foi um prontuário. Numerou tudo, entendeu? Para você, foi um prontuário montado depois? Montado depois, está evidente que foi montado depois o prontuário. Nossa equipe foi até o hospital para conversar com a direção com relação às denúncias feitas por André. Mas nos informaram que iriam se pronunciar por uma nota. E o hospital informa que no dia 29 de outubro de 2016, quando o Christopher teve a parada cardiorrespiratória, o médico cirurgião dentista que fez a cirurgia no Christopher não estava mais no hospital. Sendo assim, o hospital solicitou o médico do pronto-socorro para atendê-lo naquele momento de emergência. E naquele momento da parada cardiorrespiratória, não faltou nenhum tipo de material necessário para o procedimento de ressuscitação da vítima. E que ele ficou internado durante quatro meses no hospital, tendo todo o suporte necessário para mantê-lo com vida. De um lado, o hospital que se defende e fala que não tem nada a ver com a morte e que o procedimento foi feito o mais correto possível. E do outro, uma mulher que ficou viúva, que perdeu os sonhos e os planos que ela tinha com o marido. A minha vida não me importava muito, o que me importava para mim eram os sonhos do meu marido. Você vivia para ele? Eu vivia para ele, eu vivia para apoiar ele. Mas tu sozinha? Agora eu estou sozinha.